Olha, atenção, atenção vítimas, tá? Direta ou indiretamente afetadas pela Braskem. Atenção, hein? O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, a Defesoria Pública da União, elas estão convocando todas essas pessoas para que forneçam informações sobre as negativas de financiamentos imobiliários de instituições financeiras. Vamos entender tudo isso? Vamos trazer mais detalhes agora ao vivo com o nosso X da Notícia, Ivan Lemos, que está com a Procuradora da República, a doutora Júlia Cadete, para saber, então, informações de como é que vai funcionar essa convocação. O que significa isso, então? Explica para a gente, Ivan. Wilson, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado receberam denúncias da Associação de Vítimas de que essas pessoas não estavam conseguindo fazer esses financiamentos. E aí começou essa investigação, essa apuração, o MPF quer saber dessas pessoas o que de fato está acontecendo para, aí sim, tomar as medidas cabíveis. Como você disse, a Procuradora-Geral da República, Júlia Cadete, está aqui com a gente ao vivo para dar mais esclarecimentos para a gente. Procuradora, nesse primeiro momento, vocês querem ter informações dessas vítimas depois que chegou essa denúncia da Associação, não é isso? Isso. A Associação de Vítimas apresentou essa representação para o Ministério Público, mas sem demais elementos. Então, a gente pede a colaboração da população e as pessoas que se encontrarem nessa situação, que tenham recebido as indenizações, eram mutuárias de instituições financeiras e agora estão em dificuldade de obter novos financiamentos. A gente pede que mande essas informações, a comprovação de que tem tomou o novo financiamento e foi negado, qual o motivo dessa negativa, para que a gente possa analisar essa documentação e ver os próximos passos das medidas jurídicas que vão ser adotadas no âmbito desse procedimento. São pessoas que foram vítimas dessa área, especificamente, da tragédia do solo, que tentaram financiamento, seja na Caixa Econômica Federal e também em outras instituições financeiras, e acabaram tendo esse financiamento negado aí? Isso, eram pessoas que adquiriram imóveis, hoje situada no mapa de risco, e esses financiamentos foram liquidados, porque o empreendimento não pôde mais ser concluído ou o imóvel teve que ser evacuado. Então, com o encerramento desses financiamentos, as pessoas receberam indenização da Braskem, mas de posse dessa indenização, o que foi nos relatado é que as pessoas com esse valor não conseguiram novos financiamentos, seja porque mudaram o seu perfil, envelheceram, ou por outros motivos. E é isso que a gente quer conhecer melhor, o que está acontecendo com essas pessoas, qual é a dificuldade que está sendo enfrentada por elas, para que a gente possa trabalhar e tentar apresentar soluções. Tem um prazo para que essas pessoas mandem essa documentação e esses relatos, dia 9 de agosto. O que elas têm que mandar para você? Eventuais documentos de comprovação. Então, se a pessoa tentou um financiamento e obteve a negativa, apresentar os dados da instituição financeira e o motivo dessa negativa. E aí, de posse dessas informações, é que a gente vai ver os próximos passos. Ou seja, todos os documentos que tiverem, qualquer print que tiver, mandar para esse e-mail. Isso, é um e-mail do Ministério Público Federal. Foi disponibilizado na notícia, é divulgada. E aí, é só encaminhar o e-mail que a gente vai analisar com cuidado todos os documentos apresentados. A senhora disse, ainda vai analisar com cuidado, mas já diante dessa informação que eles passam, o que pode ser adiantado, que poderia ser feito para que essas pessoas tenham esse acesso ou até de notificação a essas instituições financeiras? A gente vai analisar se tem alguma irregularidade sendo cometida pelas instituições financeiras e também eventuais consequências sobre a ótica da responsabilidade da Braskem. Se houve a perda de uma chance para essas pessoas, que elas eram mutuárias e perderam a condição de mutuário e não conseguiram reobter essa condição de mutuário. E a gente vai identificar isso e tentar tratar com a Braskem também um eventual suporte financeiro. Mas isso tudo só vai ser definido após a chegada dessas documentações e após a análise. Já estão recebendo essas documentações desde ontem? Isso. Ontem começamos a receber alguns e-mails e a gente pede que quem tiver mais elementos que possa encaminhar para o MPF. Procuradora, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Eu vou passar aqui o e-mail que as pessoas devem mandar para enviar essa documentação. Para mandar essa documentação é Vou repetir. Volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan. Vamos fazer o seguinte. O e-mail é bastante complicado, grande. Então vamos deixar na tela. Eu vou pedir que as pessoas tirem uma foto aqui, registrem. Caso vocês não consigam, o nosso programa fica também no nosso YouTube. Você pode também buscar e pegar todos os detalhes. Mas o Ivan repetiu com calma para que você pudesse anotar. Obrigado, Ivan. Mais uma vez, agradeço a procuradora também, a promotora, pelas informações e pela prestação de serviço para as pessoas que precisam. Excelente iniciativa das instituições. Vamos deixar aqui na telinha, é esse e-mail aqui, tá bom? Para você relatar e devem ser enviados até o dia 9 de agosto. Não perca o prazo, tá? Mande todos os detalhes, conta a situação que você está vivendo, o que aconteceu e tudo mais para esse e-mail aqui. Tire uma foto. Tire uma foto. Porque com a foto, você depois com calma, você vai anotando para não esquecer um ponto, um tracinho, uma coisa qualquer. Tá bom? Boa sorte para todos. Mesmo que aqui você não consiga anotar, no YouTube fica lá o nosso programa disponibilizado para você buscar se assim você precisar. Tá bom? Muito bem.